Suelen, como é que é voltar para o Brasil com uma vitória dessas, vencendo a campeã mundial, as duas primeiras do ranking mundial, num ano olímpico? É uma felicidade enorme, né? Eu acho que para mim foi muito importante essa competição e lutar do jeito que eu lutei, ganhar das atletas que eu ganhei, para mim está sendo muito importante para a minha confiança, para o meu ranking, né? Então é uma felicidade. E como é que foi essa preparação? Você estava voltando de lesão, voltou de recuperação de cirurgia, você estava confiante que você já ia voltar tão bem assim, como é que foi essa preparação para chegar nesse nível técnico? Na verdade eu estou voltando de lesão, mas eu não parei de treinar, né? Então, tipo, tudo que dava para me fazer, na medida do possível eu estava fazendo, né? Mas eu estava, tipo, a confiança acho que abala um pouquinho, mas eu confio nas pessoas que trabalham comigo, sempre falando que eu posso, o que eu posso, para me confiar em mim, eu acho que só faltava mesmo eu confiar em mim, né? E isso aconteceu, eu acabei confiando em mim, confiando nas pessoas, no meu treinamento e tudo deu certo. Falando em confiança, você chegou a desanimar alguma hora quando você estava lesionada, falando assim, pô, não vou conseguir voltar no mesmo nível que eu estava? Você chegou a pensar nisso ou nunca passou na cabeça? Ah, passou, passou sim na minha cabeça, tipo, mas passava ao mesmo tempo, eu sabia que eu era capaz, que eu podia voltar até melhor do que eu estava, né? Porque o programa do atleta é que ele sempre pensa, ah, é o jeito que eu estava, né? E não o daqui para frente, como que vai ser daqui para frente. Então, a Suelen lá de trás passou, as competições passaram, a página virada, agora é momento novo, a Olimpíada está aí, então eu acho que agora não tem mais tempo para desmotivar. E você voltou melhor? Você acha que voltou melhor ou está um nível diferente? Eu acho que eu voltei melhor, eu acho que eu voltei arriscando mais, confiando mais em mim, eu acho que eu voltei melhor. Isso é resultado de quê? Foi da preparação dos seus técnicos ou do seu íntimo mesmo? Não, eu acho que é dos meus técnicos, da parte física, eu também faço a parte psicológica, que me ajuda bastante e eu acho que o que conta mais é essa parte psicológica aí. Está ajudando bastante isso, então você faz esse trabalho sempre nas competições, é contínuo? Sim, eu tenho uma psicóloga na confederação, né? E tenho uma psicóloga também pessoal aqui em Santos e eu faço trabalho com as duas e me ajuda bastante. A partir do momento que eu comecei a passar com psicóloga, os meus resultados mudaram. A senhora me diz, teu grande fantasma era a cubana, agora você passou por isso e ainda venceu não só as principais, como as chinesas aí, que são os bichos papão a todo momento. Passou a cubana, deixou de trás e já é mais uma rival normal agora? É, eu acho que agora é mais uma rival normal. Eu até brinco com o pessoal que a China é uma fábrica de peso pesado, né? Sai uma, entra outra, tudo forte, todas assim muito bem ranqueadas. Na China tem duas agora muito bem ranqueadas e são atletas que ganham da cubana, né? Então por que não? Eu também, né? Não posso. Então acho que agora passou, acho que a confiança até aumentou mais para eu lutar com a cubana. Falando em confiança e continuar, como é que está essa corrida olímpica agora, daqui até a conquista da vaga oficialmente? Então, eu tenho várias competições ainda. Eu vou fazer um Open em Peru, vou fazer um outro Open em Buenos Aires. Aí voltando, eu não sei se eu vou para a Geórgia ou vou para a Turquia, que eu sei que tem essas duas competições, mas duas equipes diferentes, uma para cada lugar. Aí tem a competição em Baku, tem o World Master e o Campeonato Pan-Americano. Todas essas competições é antes de fechar o ranking olímpico. E nesse tempo você vai ficar treinando aqui em Santos ainda? Bastante concentrações vão ser no Rio. Então a gente vai ter bastante concentração no Rio. Mas eu fico um pouquinho aqui, um pouquinho em Santos. Aonde me mandar eu estou indo. E dá para conseguir os estudos da faculdade? Você é uma boa aluna, né? Eu tento. Eu tento, tipo, na medida do possível, né? Tipo, quando eu estou aqui eu venho para a faculdade, não falto. E quando eu não estou, eu sempre estou trazendo as minhas declarações para comprovar que eu estava viajando. E as minhas amigas, os professores também me passam a matéria. Eu sempre trago o pendrive, pego a matéria. E a partir daí eu vou estudando dessa forma, à distância. E como é que é esse apoio da faculdade para você nessa corrida olímpica? Não, para mim está sendo super importante, super legal. Porque até mesmo eu vindo para a faculdade eu esqueço um pouco o judô, sabe? Eu converso outras coisas. E isso é legal também. Os professores também me apoiam muito, gostam do esporte, assistem. Então tem essa troca de experiência entre aluno e professor. Você já tem uma experiência, uma bagagem grande aí de competições internacionais. Mas como é que vai ser defender o Brasil nos Jogos Olímpicos em casa? Você já pensou nisso? Então, eu tive uma competição que foi o Campeonato Mundial em casa, né? E eu já senti um pouquinho, acho, da adrenalina que é. Imagina uma Olimpíada como que deve ser, né? Ginásio lotado, todo mundo gritando o seu nome. Tipo, te levanta, te motiva mais, né? Eu já competi uma Olimpíada, mas acho que em casa tem um gostinho diferente. Muito diferente. Você acha que a ansiedade vai ajudar ou pode atrapalhar? Não, mas aí você tem que ir à cabeça, né? Tem que deixar a ansiedade, tem que estar ali no meio. Nem para atrapalhar, nem para ajudar. Tem que estar ali, ó, equilibradinha. Agora, conta um pouquinho mais do seu cotidiano. Você falou que estuda sempre, está aqui e tudo. Você treina com o seu marido. Como é que é essa vida, o seu dia a dia em casa? É, eu venho para a faculdade de manhã. Aí, depois da faculdade, eu já fico na academia, que é aqui mesmo na faculdade, já treino. À tarde, eu faço um treino técnico com ele, com o sensei Ivo. E à noite, é o treino de randouro, que a gente fala que é treino de luta, né? Então, ele está sempre comigo, né? Trabalhamos juntos o tempo todo. Mas em casa, falamos de judô? Com certeza. Sempre o assunto cai no judô. Sempre. E quem é que é o mais bravo? É o treinador ou é o marido? É o treinador, porque no tatame também tem a parte da hierarquia, né? Então, tem que respeitar. Se ele falar mais alto comigo, eu tenho que abaixar a cabeça, ficar quieta. Mas quando eu chego em casa, eu tomo as broncas. Porque eu não gosto de tomar bronca perto dos outros, não. E o que o Brasil pode esperar de você na Olimpíada? Não, eu acho que o Brasil pode esperar de mim uma medalha. Que eu acho que mais que todo mundo eu quero, eu desejo muito isso. Pode esperar que eu faça uma bela competição. E não esquecer que eu vou lutar no dia do meu aniversário. Então, eu acho que eu mereço esse presente. Eu acho que o Brasil pode esperar de mim uma olhada.